Oi, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal Criatividade e Inspiração. E eu sei que você ama muito estar vendo aí as inspirações e as ideias que as pessoas estão fazendo em crochê. Então, resolvi juntar esse vídeo aqui com os melhores trilhos de mesa do momento. Olha que lindo esses trilhos de mesa. Deixe o like aí embaixo se gostou de algum desses. Fique com Deus e continue aqui com o vídeo. Música 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 Música